Ele é campeão da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, campeão brasileiro da Série B e campeão do mundo com a Seleção Brasileira de Base. Um treinador com passagens por gigantes no Brasil e muito conhecimento do riscado, que foi relegado ao esquecimento por torcedores, dirigentes e imprensa. Mas afinal, que fim levou o Ney Franco? Se aposentou? Acabou pro futebol? Fica tranquilo que eu vou te contar. E aliás, eu não só vou te contar sobre o Ney Franco, que não tá trabalhando no momento, como também quero te perguntar. Você tá afim de trabalhar de casa, pelo seu celular, conseguir uma renda extra? Mas é trabalho mesmo, de verdade, hein? Se você quiser, então é só clicar no primeiro link aqui da descrição e também no primeiro comentário fixado, que o meu amigo Guga vai te ensinar a ganhar dinheiro pelo celular. Se você consegue fazer o pedido de um iFood pelo telefone, você também consegue fazer esse trabalho. Agora se inscreve no canal e vamos lá que eu vou te falar do Ney Franco. Ney Franco da Silveira Júnior, mais conhecido apenas como Ney Franco, nasceu em Caratinga, em Minas Gerais, em julho de 1966. O Ney Franco, diferente do que estamos acostumados aqui no Brasil, não é um ex-jogador de futebol. Ele fez sua carreira toda apenas como um acadêmico. Ele é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, trabalhou três anos nas divisões de base do Galo e depois ele trabalhou mais 11 anos na Raposa, no cabuloso Cruzeiro, antes de iniciar sua carreira de treinador no Ipatinga. E olha, o Ney Franco mostrou que era mesmo diferente, quando já na sua temporada de estreia como treinador, foi campeão mineiro com o modesto Ipatinga em 2005. Em 2006, ele foi campeão da Copa do Brasil, comandando o Flamengo, seguiu com a sua carreira de sucesso e conquista por outros clubes. Foi campeão também com o Botafogo, o Curitiba, se tornou treinador da seleção brasileira na base e foi campeão mundial com o Brasil no torneio Sub-20. O Ney Franco deixou a seleção de base, então veio trabalhar no São Paulo. E no São Paulo, ele foi campeão da Copa Sul-Americana em 2012. Esse foi o último título internacional do São Paulo, que é o maior campeão internacional do país. Mas olha só que coincidência, esse também foi o último título do Ney Franco. Depois do São Paulo, o Ney Franco passou por Vitória, Flamengo, Goiás, Esporte, Chapecoense e em 2020 chegou a treinar o Cruzeiro, já na Série B. E em 2021, ele ainda trabalhou no CSA, de onde saiu e resolveu tirar um período sabático. Desde lá então, ele não treinou mais nenhum clube. O que acontece é que mais nenhum clube resolveu dar uma chance para o Ney Franco e fazer uma proposta boa para o treinador. O único clube que sondou o Ney Franco foi o Vitória da Bahia, por onde ele tem duas passagens. Mas por detalhes, ele acabou não acertando com o Vitória. O Ney Franco não é o melhor técnico do futebol brasileiro. Não, ele não é. Mas não recebeu uma única chance? Quais títulos que alguns desses treinadores que estão na Série A e B do Campeonato Brasileiro têm no seu currículo que tornam eles melhores que o Ney Franco? Qual o grande trabalho que algum desses treinadores da Série A e B do Campeonato Brasileiro fez que tornam eles mais gabaritados do que o Ney Franco? Então eu vou citar para você aqui quatro treinadores que estão empregados hoje na Série A que eu tenho certeza que não tem o currículo e também toda a bagagem que o Ney Franco tem, tá bom? Não estou falando mal deles, só estou dizendo que eu acho que o Ney Franco é mais capacitado. Humberto Louser, do Juventude. O Jorginho, que estava no Atlético Guianiense, caiu e agora está chegando lá. O Eduardo Batista, após colocar que o Ney Franco está na frente desses dois. O Barroca, no Havaí. E até o Antônio Oliveira, que está no Cuiabá. Esses treinadores têm mais gabarito? Eles são melhores do que o Ney Franco? Em quê? Ganharam o quê que o Ney Franco não ganhou? O que é? Qual o trabalho grande que eles fizeram que o Ney Franco não fez também? Será que o treinador não merecia uma chance em um grande clube? E quando eu falo grande, eu digo qualquer time da Série A e B são grandes. Afinal, são 40 times dos 656. E é isso mesmo. Se você não sabia, o Brasil tem 656 times profissionais, segundo os dados da FIFA. Então, qualquer um que chegue na Série A ou B é time grande sim, cara. E quando você viu aqui no canal chamando um time de grande e gigante, é porque ele realmente merece esse título. Atualmente, com 55 anos, o Ney Franco é um treinador rodado no mundo do futebol, mas foi esquecido e ignorado pela imprensa e torcida. Ele segue aguardando uma proposta interessante para largar o seu período sabático. Eu, sendo sincero, acho que ele merece e muito uma chance vendo quem é que está trabalhando no futebol brasileiro. Mas e você? O que pensa? O treinador merece mesmo estar escanteado e esquecido por todo mundo? Você daria uma chance para ele no seu clube? Deixe aqui nos comentários, não esquece também do like no vídeo. Conta a mim você sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Escolhe um deles aqui agora que está aparecendo na tela. Valeu e tchau, tchau. Tchau.